Para a realização do experimento, precisamos apenas de duas folhas de papel, ou uma folha dividida em duas, e fôlego. A realização é bem simples. Basta segurar as folhas do lado da boca e assopar entre elas. Os pimentos se baseiam no princípio de Bernoulli. O que ocorre quando sopramos entre as duas folhas é que aceleramos o ar entre elas, e quando isso ocorre, a pressão desse ar diminui. Com isso, a pressão do ar na parte de fora das folhas é maior e ele empurra as folhas para dentro. De forma parecida, quando colocamos apenas uma folha horizontalmente e assopramos por cima dela, a diferença entre a pressão na parte de cima da folha e na parte de baixo é suficiente para fazer a folha subir. Abertura Abertura Amém.